Cientistas estão mais perto de entender se a Lua é capaz de abrigar vida microscópica. Vejam só que interessante. Muita expectativa na busca por vida em outros planetas do sistema solar, ou mesmo em mundos mais distantes, ao redor dos mais de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. No entanto, pouco se fala sobre a possibilidade de micro-organismos habitarem um corpo celeste muito mais pertinho da gente do que a gente imagina. Estamos falando da Lua. Agora, parece que isso está prestes a mudar. A NASA anunciou que um dos focos dos astronautas das futuras missões de pouso na superfície lunar pelo programa Ártemis será justamente investigar locais com potencial para abrigar micro-organismos. Uma nova pesquisa conduzida pela agência sugere que os futuros visitantes do Polo Sul Lunar devem estar atentos a evidências de vida em crateras superfrias, permanentemente sombreadas. De acordo com o astrofísico Prabal Saxena, pesquisador do Centro de Vôos Espaciais Godard, a vida microbiana poderia potencialmente sobreviver nas condições adversas dessa região. Ele está trabalhando para entender quais organismos específicos podem ser mais adequados para sobreviver nessas regiões e quais áreas da Lua podem suportar a vida. Em um trabalho apresentado em um recente workshop sobre os potenciais locais de pouso da missão Ártemis III, prevista para decolar entre 2025 e 2026, Saxena e os coautores do estudo relataram ainda que pequenos pedaços do nosso planeta podem ter sido lançados à Lua como meteoritos da Terra por poderosos impactos cósmicos. Assim, a equipe pretende descobrir se, durante esses episódios, micro-organismos terrestres podem ter sobrevivido a essa viagem pelo espaço profundo e prosperado em solo lunar. Além disso, há também uma outra possibilidade, a de que micróbios tenham sido deixados pelos humanos na Lua da última vez que estiveram por lá, ou quando um módulo de pouso lunar fracassado espalhou tardígrados resistentes na superfície lunar em 2019. Esses animais microscópicos são conhecidos pela resistência a temperaturas muito altas ou muito baixas, ao vácuo do espaço e até à ausência de água e comida. Resumindo, se algum dia encontrarmos vida na Lua, provavelmente terá vindo da Terra. Mas isso não deve ser considerado desanimador, pelo contrário. Segundo os pesquisadores, confirmar que os micróbios poderiam sobreviver na Lua teria vastas implicações na busca por vida genuinamente alienígena. E voltando agora para a Terra, alerta na Europa. Um vulcão que vem dando sinais de erupção poderia causar uma catástrofe mundial. Vamos entender. O vulcão Campi-Flegrei, considerado o mais perigoso da Europa, pode acordar de um sono profundo, que já dura 485 anos. Isso de acordo com um artigo publicado na revista científica Communications Earth and Environment. Se a erupção realmente acontecer, segundo a pesquisa, as consequências podem ser desastrosas. Localizado perto de Nápoles, no sul da Itália, o chamado Super Vulcão entrou em atividade pela última vez em 1538. Desde a década de 1950, os pesquisadores percebem que a crosta tem ficado mais fraca e mais propensa a se romper, o que torna mais provável uma erupção. Dezenas de milhares de pequenos terremotos ocorreram durante esses últimos 70 anos, e a cidade costeira de Pozzuoli foi elevada em quase 4 metros. Campi-Flegrei, que significa Campos em Chamas, ou Campos de Fogo, é uma extensa rede de 24 crateras e montes. Mais de um milhão e meio de pessoas vivem acima do vasto complexo de vulcões subterrâneos. Segundo os autores do estudo, se entrar em erupção em escala proporcional aos eventos anteriores, o vulcão vai ejetar rochas derretidas e gases no alto da estratosfera, desencadeando tsunamis de até 33 metros de altura, espalhando uma pluma de enxofre e cinzas tóxicas, que poderiam mergulhar a Terra em um inverno global por décadas, matando plantações e causando extinções em massa. A equipe responsável pela descoberta afirma que o novo estudo confirma que Campi-Flegrei está se aproximando da ruptura. Isso não significa, porém, que uma erupção esteja garantida. Para ver a fala dos pesquisadores e entender como o estudo foi feito, acesse a reportagem completa em olhardigital.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí